O que quiser de mim, certo? Mas que eu manjo, eu manjo, hein? Pega de minério, só não te peguei na TV. Ô, representou, hein, mano? Da hora, hein? Fica a fita aí, maluco. Hã? Fica a fita. Não, só representou, representou, hein? Representou o quê, pai? Eu não curto o bagulho, não. Só tô falando que você representou. Só tem a postura um pouquinho, firmeza? Beleza, pode fazer o seu xixizão aí, mano. Tem gente que perdeu a vontade, né? Agradece mesmo. Ah, quer dar uma olhadinha aqui? Vou fazer o meu agora. Dá uma olhadinha aí no bote. Beleza, então. É isso mesmo. Ah, minhoca curta. Ô, minhoquinha. Tá frio lá fora, velho? Por quê, mano, velho? O bagulho encolheu aí. Cadê o negócio? Oxi. Mandioquinha. Você é doido. Você gosta de lugar, meu fio? Não, não gosta de nada. É, é. Pegando, eu já ouviu falar no palmito africano? Ô, mano, velho. Tá doido, velho? O quê? Você fica porrada. Não, não. Ô, tira, você pega nisso aí e vem pegar nisso aí, mano. Quebra a cara, velho. Só que eu tô falando que o negócio aí escondeu, mano. Pega ali, né? De nada, não te peguei, né? Não, ô, pera aí, meu. Oi, tá aí, tá aí, tá aí. Vai lá, mano. Pode ir lá, mano. Olha o amendoim aí, ó. Amendoimzinho, amendoim mesmo, ó lá. Olha. Beleza, hein? Conhece o gigante angolano? Não. Olha aí. Isso é fora, raro? Cadê? Oxe, sumiu? Chão. Ô, bicho, tá difícil mesmo, não. Não, bicho. Pô, vai lá, pera aí. Deixa eu te explicar, pera aí. Pera aí. Caramba, o que você quer comigo, Delício? Não, pera aí, ó. Bela camisa. Verde, meu, mano. Camisa da hora, mas o brinquedo tá sumido, hein? Não, mano, tá parando o bagulho, cara? Não, tô falando só. E aí, mano, tá tirando? Uxi, tá nervoso, hein? Nossa, daqui, mano. Tá nervoso, as veillonas? Não, tô reparando as veillonas. O bicho tá brabo, hein? Nervoso, não. Pau mulher, né? Pau macho. Tô falando o que eu sou. Pegada é outra delícia, Oxe. Entendeu? O que é isso aí, velho? Vai, bota aí, porra. E aí, mano, tá tirando, velho? Não, tá tirando o bagulho. Não, de boa. Beleza. Vou nessa. Pode ir fazer o seu xixi. Só dá, não. E aí, João Kleber? Seguinte, hein? Hoje eu acordei azedo. E eu vou arrumar a treta aqui hoje. Não, não, não. Arruma não. Vou arrumar sim. Vou arrumar a treta aqui hoje. Não, rapaz. Não, não. Ô, mano, eu vou arrumar a treta e acabou, velho. Não vai. Ih, esses dois malucos. Essa pegadinha inédita. Essa pegadinha é sensacional. Quer sair na mão? Quer sair na mão, irmão? Aí, ó. É bom, ó. Aí, ó. Granola, velho. Da hora. Dá vitamina. É açaí, é gostoso. Você não gosta? Esse aí é bom? Aí. Pega aí, leva aí, leva aí. Isso aí é bom pra nós, pô. Sai na mão? Sai na mão? Sai na mão? Não, calma aí, chefe. Pera aqui, ó. Sai, ó. Açaí. Entendeu? Você entendeu errado. É açaí, ó. Sai na mão, né? Açaí na mão? Açaí na mão do quê? Açaí na mão, irmão. Açaí na mão do quê, mano? Tô falando açaí na mão. Aqui, açaí na mão. O que você quer comigo? Ô, tô perguntando. Açaí na mão? Te conheço, mano. Aqui, ó. Açaí, ó. Vai fora, mano. Açaí? O que é açaí? Você não gosta não, mano? Não, se liga, velho. Pega aí o bagulho, mano. Não vai fazer. Não procurar o que fazer, não, mano. O que eu falei pra você? Açaí na mão, aqui, ó. Eu não quero, bagulho. Eu não quero. Não é uva, é açaí, mano. Você tá vendendo? Tá vendendo? Eu tô te dando bagulho, mano. Eu não quero, não. Me liga. Quer sair na mão, irmão? Quer sair na mão? Sensacional. Pega aí, ó. Isso aí, pô. Gostoso, velho. Toma aí com manga, com leite. Pô, a granolinha. Da hora, pô. Você vai gostar. Vai ficar fortão, pô. É esse aí mesmo. E aí? Açaí na mão? Açaí na mão? Quer sair na mão, irmão? Quer sair na mão, irmão? Hã? Vai sair na mão? Quer sair na mão? Aí, açaí. Aí, açaí. Aí, açaí. Aqui, ó. Pega o meu que é mais gostoso. Ó, não, ó. Ó como é que você vai ficar. Fica assim, ó. Ó, meu. Açaí aqui, ó. Aqui, ó. É só levar pra casa. Ah, ô, irmão. Então, todo mundo faz seus corres. Eu tenho que fazer o meu também. Já era. Pegadinha, né, Dita? Eu não te peguei na TV. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo. Bem. Demora nós colar uma requinha pra nós aí. Mó fome. Nossa, desde manhã, meu. Amém. Vixe. Melhor que nada, né? É louco. Sai fora que já dá pra pelo menos tomar um suco. Que isso, meu? Isso aí. Que que é isso? Eu vou ficar tomando preju? Opa. E aí, irmão? Beleza? Que barbaridade. Não tá trocadinha aí, não, mano? São tudo louco, meu. Morrango, mano. Vim de manhã aí, mano. Isso aqui, velho. Nossa senhora, melhor é que cinco. Foi pra centavo, mano. Você é louco, velho. Eu falei que eu não andava? E aí, beleza, mano? Tem um trocadinha aí, não? Caraca, mano. Só isso aqui, mano? Ainda faz os outros pegarem no chão, mano. Não, pera aí. Eu vou devolver. Pera aí. Pera aí. Segura aí. Ô, o dinheiro do churrasco. Tá de pé, hein?